Bom gente, nós vim aqui da rua Aí passou um menino Com uma gaiola na mão E um passarinho Aí o pai parou ele E foi comprar o passarinho pra nós soltar Eu tô aqui mais vezes, nós passeamos Peguei o Gêizinho Gêizinho gosta muito de passear mais nós E aí ele tá tentando ali negociar Ele saiu mais o menino Pra comprar o passarinho e soltar Aí o menino disse, ó, agora não filmeu não Pai disse, deixa eu filmar Comprando na tua, ele disse não Ele saiu ali, pro lado de lá Saiu pro lado de lá, aí tão negociando Aí quando ele vier Aí nós filmamos Olha aí a arrumação Deu certo? Consegui, quase não queria vender Tá vendo aí gente, ó Rapaz, nós vim aqui no carro, ele vim na bicicleta Levando esse galo campino dentro desse chaprão Aí foi, eu parei o carro aqui Aí ele já me conhece, ele sabe que eu tenho um canal aí Aí ele disse, quer, não me filme não, não me filme não Só pra cá só Nós vinhamos na rua, né Comprar algum negócio aí na rua e foi É, quando nós, na volta Acabou de pegar esse galo campino, gente É um galo campino É, acabou de pegar E levando pra prender o bichinho E ele quase não vendia, né Quase não vendia Eu digo, não, você me venda Porque eu vou soltar Aí ele disse, pô, eu vendo Mas você não me filme não Aí gente, o pessoal venda a gente Mas não quer que a gente filme Já com medo, né Então a gente vai levar A gente tá mostrando Cadê a vala? A gente vai mostrar levando Vai cortar o cachorrinho Vamos soltar ele em casa Viu? Vamos soltar ele em casa Mostrando pra vocês aí Tá vendo, Geizinho, o passarinho? É, a sua altura dele Quer saber o cachorrinho O cachorrinho Que passarinhozinho lindo Que passarinhozinho lindo, Geizinho Que eu chego ver, deixa eu ver Gente, quem é lindo? Deixa eu ver Quem é lindo? Deixa eu ver Deixa eu ver o passarinho Olha o passarinho Acho que pegou naquele lado ali Deixa eu ver o passarinho Deixa eu ver Deixa eu ver o passarinho Não é lindo, Geizinho, passarinho, né Não, gente, ele tá levando Mostra um passarinho A gente vai levando É assim É certo que a gente não tem muitas condições de estar comprando Mas onde eu ver um passarizinho, se eu tiver o dinheiro no bolso eu compro Porque olha, está no começo da reprodução Às vezes é até uma fêmea, né? Às vezes é até uma fêmea Ou mesmo se põe macho Mas não é certo você tirar da natureza Para prender não É, vou chegar em casa, eu vou Soltar ele, vou mostrar vocês soltando E vou, gente, botar fogo Nesse chaprão Agora ele fez Ele fez um chaprão aí Vem aí, Mostina Olha, gente, essa espécie de chaprão que esse cara fez, ó Um rapazadinho Não é o homem feitinho, não Um rapazadinho Deixando na ação Olha, gente, o fecho de chaprão Mostra, né? Os palitos O fecho de chaprão, os palitos é diferente, viu? Mas se botar até um É um passo grande É um passo grande, tô embora Porque os palitos não é palito de coco Nem aqueles palitos de fibra Então, pessoal, nesse tempo aqui O pessoal gosta de De pegar muito esse passarinho É um dos passos mais queridos Levanta ele, né? O pessoal vê, né? Lá isso fica escuro Não dá nem o pessoal ver, não É um dos passos mais queridos Aqui no nosso Nordeste É o Belo Campinho, não É um passo muito querido As pessoas aqui gostam de criar Aqui criando ilegal, gente Porque não pode, né? A gente sabe que não pode Criar a árvore suvestre, né? Isso aí é Tem a lei que a gente não pode criar Não existe em cantar na natureza? É, na natureza Você bota ele na gaiola Ele não canta Que nem na natureza O cantado do passarinho na natureza Ele é diferente A gente disse, não Eu tenho um que canta do mesmo jeito Canta não Não existe isso Passarinho nenhum Canta que nem tá na natureza Na natureza o canto dele é uma coisa Pra eles é outra Às vezes tem deles que canta Mas não canta que nem na natureza Na natureza o cantado dele é lindo Lá em casa a gente desacorda De manhãzinha bem cedo Exatamente Quando a gente desacorda de manhãzinha bem cedo A gente escuta aquele cantado Tão silvestre, tão lindo Tão lindo pra eles É E aí o cara pega o bichinho desse aí Ó O bicho já dá o bico aberto Perguntei, ele pegou Agora ele disse, acabei de pegar Neste tempo De manhãzinha Eu tentando pegar ele Acabei de pegar E aí a gente comprou E se eu tiver dinheiro De tanto silvestre que eu compro Não tô perdendo dinheiro não Tô empregando Eu vou soltar lá no meu sítio Tomara que ele não saia de lá Porque se sair A gente tem medo de sair E outra pessoa pegar, né? Mas se Deus quiser A gente vai Tem a vantagem também, gente? Depois que você pega um passarinho Desse aí também Ele não cai mais fácil De chaprão não E aí Vou tocar fogo Neste chaprão Vou mostrar um pouco de fogo Pra vocês verem Vai chegando em casa, gente? Ó Esse rapaz aí Que ia com esse passarinhozinho Ele é de dentro É Lá de dentro do ouro branco Mas geralmente O pessoal não deixa A gente mostrar ele Já tem medo, né? De uma represória Rapaz dando a mão aí Eu acho que ele vai pra lá Pra pensar que ele vai pra lá É, hein? Vou pro palmeirinho aí Chegando aí no nosso sítio Pra nós já fazer a soltura dele Vai ganhar mais um Mais um que vai ganhar a liberdade, né? Um chegando aí no nosso sítio agora E ela tá fazendo a gema Nós tendo condições A gente não tendo tudo bem Mas o dinheiro que nós tiver Que a gente topar toda a vida Que a gente topar toda a vida A gente solta Que tal aí, gente? Ó, bichinha Isso rodou Isso é macho Galo Campina bonita Então nós vamos abrir ali A cancela Parar aí, abrir a cancela E vamos mostrar Nós chegando em casa Pra soltar aí É, bom, gente Tá ligado em casa Vamos passarinho Pô, gente Tá chegando em casa Agora vamos deixar o bichinho Pra nós soltar ali Vamos soltar ali no pé de rua, né? É Bora, rei, 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 gente Aí faz a soltura Faz a soltura da rolinha, não foi? Solta ali Vamos passarinho Vamos passarinho 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 É, ó Já tem um chamando pra cá, ó É Tem um chamando pra cá Tá, gente Vamos soltar ele aqui, ó Agora, gente Pega a bolinha Aqui na sombra, né? A cor tá normalzinha, lá, gente? Tá Tá normal, ó? Uhum Só tá um jezinho Só um jezinho Ó, já tem um cantando pra cá, ó Aqui, mano É Tomara que ele fique aqui, gente Que aqui não tem perigo, né? Aqui nós não deixamos ninguém mexer Então, mandando ela caçar as pulsões Manda mostrar que ideia que esse cara teve de fazer, gente Esses palitos Pinha aí É uns palitos de tala mesmo De tala de carnaúba Porque geralmente o pessoal que faz gaiola Eles botam É, o palito de coco, né? De praia de coco Ou então bota palito de fibra E o cara que botou Vem, pinha aí Tá mostrando ele aqui, né? Botou Foi um palito Um chapão muito diferente Eu nasci e me criei Nunca vi, não, esses palitos, não, gente Ó Nunca, nunca, nunca tinha vindo, não Rapaz, é Porque pena que ele não deixou eu mostrar ele Que eu ia mostrar ele, gente Mas o pessoal que vende aqui Se vê a gente e a gente for falar em comprar um passarinho Que eu disse logo Rapaz, me vende aí Não, eu vou levando os galas cantando demais Lá onde eu peguei, ele não tava cantando mais Aí eu disse Rapaz, me vende um bichinho, bicho Soltar o bichinho Diga quanto quer Ó, gente, vocês sabem quanto eu paguei nesse campino? Oitenta reais Campino é brabo desse jeito Pagou oitenta reais só pra soltar Aí eu só dou oitenta reais Eu botei cinquenta reais Ele disse Não, não Aí eu digo Eu dou oitenta Só pra eu soltar Aí ele ficou meio assim Mas ele sabe que eu tenho um canal Acho que ele ficou com medo, né? Se não, eu vou vender pra ele Então tá aí, gente Eu vou tirar ele aqui pra nós soltar E depois eu vou botar fogo nesse chaprão Vou tirar ele aqui, ó Vou botar fogo nesse chaprão, gente, ó Coisinha bonitinha, ó Ih, gente, coisinha bonitinha Ximara, ele tem umas gargas e tal Cuidado é belíssimo, gente Pegando direitinho, tá, né? Ele belíssimo, gente Que coisa linda, ó Cabecinha vermelha É, pra cima aqui, né? Direito, pessoal, vem, ó Cabecinha vermelha Eu acho que é um galo campino, ó Cabecinha vermelha Né? É belíssimo, belíssimo, belíssimo Não, belíssimo não Pega, gente Pega, gente Olha, gente, que mais bonitinha Bota a mão não, gente Que é belíssimo Tem, gente Jeizinha pediu pra pegar ele, ó Bom, agora eu vou botar ela pra soltar de novo, né? Solta, Jeizinha Solta, Jeizinha Solta, Jeizinha Vai, solta 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 Eita Olha, gente Soltou Diga, foi-se embora Ó Começou brincando nos outros lados Então, gente Fizemos essa caridade, né? Não é não E eu disse Ah, Jeizinha, pra onde nós fosse Se nós virar o passarinho Se eu tiver com dinheiro no bolso Eu compro Agora eu vou botar fogo Nessa armadilha Tá mostrando aqui Todo detalhe Olha o que o cara botou também Mostra aqui, né? Olha, gente A ideia que esse cara teve Olha, ele botou Fizemos bicho brigando Da costa Aquela campina Olha, ele botou Esse ferro, gente Olha, de bater, ó Vem, ó Aí bateu aqui dentro Com o peso Olha o contrapeso aí Que ele botou Tá mostrando direitinho, ó Cara, o Engel É danado Agora eu vou botar fogo Nesse danado Porque É na sua peça Pra pegar Quebrar, né? Hein? Não, eu vou botar fogo Nele assim logo É? É É Você vai conseguir Certo Deu um velho sendo queimado Aí, essas armadilhas Que só serve pra Prodicar os bichinhos, né? É, né? Queimado Isso não pega Mais nada, não Quero botar fogo Nele Não quero Não quero Quebrar ele, não Quero botar fogo Isso aí não pega mais, né? Vou com o lado Retrave E aí? Eu tava do lado Lá o retrave Deixa eu ver Guarda-chuva Deixa eu ver Deixa eu ver Guarda-chuva Tá pegando fogo Tá pegando fogo Liga, você não vai pegar Mais passarinho Passarinho Não é? É Olha, agora ele incendeia tudo Queime o papelão Queime o papelão Queime tudo, hein? Queime o papelão logo É Uma banquinha Oi Queime o primeiro papelão Debaixo Bateu 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 Comeu O fogo É Passarinho Queimou Tu soltou o passarinhozinho, Jeijinho? Passarinho Tu soltou? Soltou Tchau, o passarinho Tchau Que coro é o passarinho? Eu É o É o Vermelho Ah, é vermelho Pia aí, velho Não, ele sabacou Ele sabacou Tá vendo? É o vermelho Aí, gente Queimar esse danado Ah, pia, gente Tá pegando fogo Olha aí, gente Tá Você vai pra queimar os bichinhos? Pra pegar os bichinhos? E aí Eu acho interessante Esse modelo Como é o cara Conseguiu fazer chaprão Uma coisa muito Porque eu nunca tinha visto Eu já vi muito chaprão Desde um moleque pequeno Mas era o chaprão Feito de palito Ou então De fibra Mas desse jeito Eu nunca tinha visto Primeiro modelo Que eu já vi Que morro fogo Me dá o chavizinho Como é que nós faz, gente Tá pegando fogo Tá pegando fogo Fazer um comedouro De passarinho Vou botar uma taba aqui Bem grande E vou botar de comer Pra eles ficarem comendo Pra eles se enxergar Cada vez mais, né De manhã A gente já se acorda Com o cantado Dos galos campinhos É Eu acho lindo Bom, gente, isso aí Não pega mais nada Não Todo mundo fizesse assim Ia ficar mais bacana Pra gente Viver, né As árvores É o único É o único É o único bicho Que não tem pecado nenhum Que não faz mal nenhum E aí Acaba muita gente Fazendo isso aí Prendendo Negócio de cantar Isso aí é assim, gente Como nós temos agora No começo do inverno Isso aí geralmente Um galo campina desse aí Ele tá choco E se tiver choco Não escapa, não Mas a pessoa não vai pensar nisso Ele vai pensar que escapa E acha que Pega no bichinho Ele vai, né Vai cantar Vai fazer isso E aquilo, então Bom, então O vídeo é esse aí Agora a gente vai Mandar um abraço nesse vídeo Né, Largo Não sei É, né Ó, gente Tá acabando de queimar aí Vamos entrar Nós só temos passarinho, né Vamos entrar agora Não vou dizer De sair comprando Por aí nas casas Que a gente não tem dinheiro Pra fazer isso Mas se eu pudesse Eu saía De casa em casa Onde tivesse um passarinho Eu comprava E trazia pra saltar aqui Muito bacana aqui Aqui, onde fica Ao redor de casa A gente já tá deixando Ficar muita água Pra os passarinhos Pra os passarinhos Tomar chegada Ninguém quer viver preso, né Tô, tô aí Já foi queimado toda Bom, agora Vamos voltar aí Mandando um abraço aí Pra vocês tudo, né E Geisinha Vai ter a sua boa Geisinha, que cor era Aquele passarinho? É o passarinho A cor dele A cor dele Que cor era É Vermelho Vermelho Tá aí, gente Ela sabe Que o Galo Campina Era a cabeça vermelha É Bom, gente Tá aí Agora não deixa eles Queimam o resto aí Vamos voltar agora em casa Mandando um abraço aí E a esposa dele Ele disse o nome da esposa dele No comentário Não tô lembrando Tu não lembrou não, né Pois é Então um abraço aí pra ele Pra esposa dele, né Nossa amiga Raimundo Lá do Banco do Brasil É Vou mandar um abraço aí Pra Geneto Café, né Ivan Dois Lá em São Paulo E Damião, meu primo Vou mandar um abraço aí Também pra Silvirina Damião aqui do Ouro Branco Da Rua do Posto E Nenê do Simai Francieu Do Sítio Carnaúba Forte abraço aí pra ele Hein Vilma Maria Forte abraço aí pra ela Pra Mariana Francisco Mariana Francisca, né Pronto, abraço aí pra ela Manda um abraço também Pra Fátima Bezerra Aqui do SED E o neto dela É Heitor E Miguel, né Neto de Fátima Bezerra E também um abraço Lembrando de Miguel Lembrando pra um abraço Pra Miguel Filho de Nina de Piquet Aqui do Ouro Branco E pra Nina também E aí o esposo dela aí Que tão sempre curtindo Nossos vídeos também Abraço aí pra essa galera Aqui do Ouro Branco Né É pra Gilvan Natan É Juan Ana Raquel E a esposa dele Com o meu nome Rafaela, né Um abraço aí pra eles Aqui do Ouro Branco também Natan pintou, né É Um abraço aí pra Natan pintou Então Ele me disse Sempre eu tô compartilhando Aí teus vídeos aí A gente fica muito agradecido Muito obrigado aí pra ele Forte abraço aí pra ele Natan pintou E já aproveitando também Mandando pra O Elton, né É de onde é? O Elton de Açareli Faz vários comentários Pra gente mandar um abraço Então um abraço aí pra ele É Rubinho de Jesus também, né É forte abraço aí pra Rubinho de Jesus É pra Carlinho de Peçém Sempre ele diz Tá aí meu irmão Carlinho de Peçém aí, ó Ele acha muito bom É um vídeo de passe Inclusive, gente Eu já vou adiantando Eu achei o ninho aqui De um passarinho Eu vou dizer qual passarinho é Eu vou tentar deixar O Senolala filmando Vocês vão ver que coisa linda Vê ele dando de comer os novinhos Então eu olhei Tá com cinco dias que eu olhei E os ovinhos já estavam bem cheinhos Acho que já tá em tempo de nascer E eu vou deixar Maria das Graças, né E eu vou deixar o Senolala Filhando os velhos Dando de comer os novinhos Fazer uma bela imagem aí Pra mostrar pra vocês E vocês podem ficar curtindo, gente Que a gente vai sempre caçando aqui Um vídeo pra ir inovando o canal, né Então um abraço aí pra ele Pra Juno Mesquita do interior Também ele gosta muito De vídeo de pássaro, né Inclusive ele tem um canal lá Falando sobre os pássaros, né Então Forte é bastante pra ele E Solange e Costa Pode continuar lá Pode mandar Patrões de pássaro, né Patrões de Pedro, Ceará Charles Adriane A esposa Cida E a filha Sheila De Embudazate, São Paulo Professor Leandro De Reachão, Paraíba Osmar Lima Osmar Lima De Itabuna, Bahia Estendo de Aquiraz, Ceará Robério e Angélica De Maracanã, Ceará Josivaldo e Simone de Crato Aline e o pai Joaquim de Caririassu Do Cine de Zezinho de Pesquiro Valdo de Mito de Maceio Alagoas Ivaldo e o filho Richard De Jandeira, São Paulo Fabio e Fabrício De Caetite, Bahia Nilton Moreira e Maria da Guia E o primo Marlo De Canápolis Francisco Olinda De Planaltina Alexandre Matos E o filho Henrique E Rebeca De Açailândia Adão Ferreira De Brasília Denilson de São Paulo Franciele Medeiros E Carivaldo Dina de Caraguatatuba Reginaldo de Raboatã Em Pernambuco Francisco Valdeclay E galera de Senado Senado Canedo Em Loiais Francisco Olinda De Brasília Fabiana E Lina De Matureia Na Paraíba Alberto De Comércio Compras e Vendas Antônio Baldi Do Paraná Cauã e Raul De Ruanda e Jacobina Juan Jesus De Serra Talhada Pedro De Serra Talhada O Elton Já Mandei Forte abraço Natanael E o filho de Natan Emanuele E a esposa Maiara De Pernambuco Jair de Vendê No Paraná No Paraná E as filhas E as minhas Estefane Cristiano José Ele tem dez meses De Bonita Santa Fe Obrigado aí para o pai dele Ele não sabe de nada ainda Mas a gente fica agradecido E o pai dele já está ensinando Ele curtiu o nosso trabalho Muito obrigado aí para ele E o pai dele Márcio Vianne De Pá Parelhos São Paulo Alberico Coronel Ezequiel No Rio Grande do Norte Paulo e Francisco Sorocaba São Paulo Emanuele um abraço Também para a Tatiana Souza Ela faz um comentário Muito bonito Tenho aquele maior prazer De ver o nosso canal Crescer Então forte abraço Para a Tatiana Souza Está lembrando mais de alguém Maria Silva Maria Silva Maria Silva Maria dela Silva Silva É Sidney É Lucinha Mota Lucinha Reis Luz Santana Quem é mais César de Brasília Mais alguém Enfim Está dizendo aí Que a gente manda Todo prazer Marquinho Padaria Da Padaria Pão do Sertão Lá em João Pessoa Forte abraço Para ele José Sely Também lá em Fortaleza Cristiano Gorete Carlos Alberto E Rosuel Lá em Fortaleza Abraço aí para eles Acho que eles estão Curtindo também Os vídeos ainda Maria Conceição E o marido dela Maria Conceição O esposo dela Damião E Dona Maria E o esposo dela Seu Raimundo Lá de São Paulo Forte abraço aí para ele Lembrando mais de alguém Raimunda Dida Fatma Alves Tem aquela de Fortaleza Tu lembra como é o nome dela? É Lídia e Ana Lívia Tu não mandou mais não Então abraço aí para Lídia E Ana Lívia De Fortaleza José Como é o nome dele? É Não, aquele lá Aquele só é mais Tu quem lembra De mandar José Lopes Sonha É José Lopes O nome dele é? É Jorge Sonha E José Lopes Sonha Eu que lembrei Dessa vez Acho que ele vai dizer Dessa vez foi o Elton É Forte abraço aí para a Cráudia Pedro Henrique E Pietro Garotinho Pietro A gente não tinha mandado mais Então naquele momento Que a gente está lembrando A gente manda com todo prazer E diga a você gente Se a gente passar Dois, três dias sem mandar Vocês podem Renovar aí de novo Pedindo os comentários Que a gente manda Porque se passar Dois, três dias A gente esquece Mais alguém é? Adriana Alves Adriana Alves Também mais nunca A gente mandou Sim, abraço aí Para Rafael Rafaela E Manuela E a esposa dele Bianca E a mãe dele também Inclusive É hoje que a mãe dele Está chegando Quarta-feira ou é sábado Ele disse Ou é quarta Que é hoje Ou é sábado Que a mãe dele Está chegando De São Paulo É, eu acho que dá Para vocês ver Falando aí gente Cida Ferreira Angelito Oliveira Mais alguém A gente fica tentando Lembrar Heron e Marinice Aí nos patos Forte abraço aí Para ele E Camila e Vinicius Lá em São Paulo E tem um rapaz Aqui nos patos Também que ele disse Que gosta demais Como é o nome? É duas pessoas É Cissa e Ronaldo Aqui nos patos Forte abraço aí Para eles Forte abraço aí Então mandando abraço aí Para vocês tudo Sim, também o rapaz O garotinho aqui De Lavra É o Elito A mãe dele Como é o nome? Céssia Céssia E Dedé Rock Forte abraço aí Para eles Aqui de Lavra E já Corrinha também Um abraço aí Para Corrinha aqui de Lavra Espero que vocês tenham gostado De este vídeo E até o próximo 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 vídeo